Por que nos importamos tanto com a opinião das pessoas? Por que afinal nos sentimos tão maus quando alguém nos critica? Por que não conseguimos conviver exatamente com opiniões contrárias a nossa? É isso que eu vou analisar nesse vídeo. Vem com o Tio Fé! Vem com o Tio Fé! E queremos que as pessoas apenas digam... Oh, que vídeo maravilhoso! Oh, como você tem razão! Oh, como você está certo! Você é o máximo! Quando aparece um comentário que fala... Nós tendemos a olhar para esse comentário e esquecer os 3 mil comentários positivos que recebemos. Nós focamos apenas naquele comentário crítico. Apenas naquela crítica. Muitas vezes a crítica é legal. Ela vem para nos fazer melhorar. Nos fazer avançar. Porém, tem muita crítica que não é legal. Não é construtiva. É uma crítica apenas invejosa. Como assim? São pessoas que não conseguem fazer a mesma coisa que você faz. Tem vontade de fazer. E aí simplesmente elas vão e detonam. Elas fazem uma crítica que não tem fundamento. Por exemplo, Vem um vídeo e aí colocam embaixo. Você é chato. Ponto. Sim. Eu sou chato. Por quê? Porque eu falo alguma coisa errada? Porque eu falo demais? Porque eu não consigo desenvolver bem o tema? Algo desse tipo. Crítica construtiva tem que ter um embasamento. Tem que ter fundamento. A partir do momento que você fala que você é chato. Ponto. Isso não é uma crítica. Isso é uma opinião sua. E a sua opinião pouco me importa. Eu era uma pessoa que eu era muito infeliz. Porque no meu aniversário, por exemplo, As pessoas me mandavam mensagens, Ligavam pra mim. Tipo, eu recebia mensagem até do presidente dos Estados Unidos. Aí uma pessoa não me mandava mensagem ou me ignorava. E eu ficava profundamente irritado com aquilo. Até o dia que eu percebi que eu estava menosprezando todas as coisas boas que eu recebia. E estava focando naquilo que não realmente não tem interesse. Daquilo que realmente não importa. Se a pessoa me ignorou, Asal dela. Eu não preciso dela pra ser feliz. Você não precisa dessas pessoas pra ser feliz. Nem precisamos da opinião das pessoas pra ser feliz. Nós apenas precisamos ser felizes. Em resumo, seja feliz com as coisas boas que você recebe. Foca no positivo e esquece esse tipo de coisa. As pessoas que te ignoram, elas te ignoram. Ignora elas também. Faz de conta que elas não existem. Críticas, você põe no saco as positivas e as negativas. As positivas, você pega pra sua vida. Transforma você. Faz algo melhor pra você. As negativas, você joga fora. Dispensa. Pra que você vai querer viver com lixo? É esse o recado do Tio Fera. Beijo. Curte. Se inscreve. Compartilhe esse vídeo. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Beijo do Tio Fera.